O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, diz que é contra o fim da prescrição de crimes depois da decisão da segunda instância. Em entrevista ao SBT, neste domingo, o criminalista destacou que a extinção do mecanismo faria os processos demorarem ainda mais. Para ele, o próprio processo em si já é uma pré-condenação e a extensão dele pode arranhar a imagem do cliente, principalmente se ele for inocente e houver ampla cobertura da imprensa. Cacai ainda criticou ministros do STF que defendem posições com base na voz das ruas e disse que dói ver esse tipo de postura na Suprema Corte.